Fala sua top! Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Se você já me conhece, deixa aquele like. Se você não me conhece, se inscreve no canal, ative as notificações... Deu ruim. Vamos de novo. Se você não me conhece, se inscreve no canal, ative as notificações e prazer, eu sou Paula Letícia Top. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, gata... Tá vendo essa parede aqui, ó? Uma pausa que eu preciso te contar a história dessa parede antes de a gente ir pra ação, tá bom? Essa parede aqui, gente, eu comprei uma tinta super cara, super cara essa aqui, ó, da Souvenir. Que é essa que você manda fazer e tal, né? Feita naquela maquininha que mistura a parada lá da tinta. Quanto eu passei a tinta antes, já tinha passado um primer super caro. Mas não sei o que deu, o que deu esse resultado aí. Ficou... Lambança, lambança. Tá, lambança. Eu ia falar outra coisa, mas não vou falar outra coisa. Ficou essa lambança. E, de repente, eu tava aqui em casa, né, pensando que eu queria umas ideias pra fazer essa parede aqui, mexer nessa parede pra dar uma enfeitada na hora, porque ela tá horrível. E aí eu queria umas ideias e tudo que eu pensei, ou era muito caro, ou eu não ia conseguir fazer porque estamos em quarentena. Então, eu brincando aqui com as crianças, rabiscando uns papel, eu tive uma ideia, por que não fazer uma decoração com giz, gente? Isso mesmo, com isso aqui, ó. Giz, eu tenho certeza que vai ficar muito legal. E vai ficar o quê? Bem disfarçado, porque como tem essas cores branca aqui, as pessoas vão achar que eu só apaguei e escrevi de novo. Mas não, é a tinta que é uma porcaria. Eu tô com várias ideias na minha cabeça, porque eu quero fazer alguns desenhos aqui que eu acho que vai super combinar. Mas, mas, eu pedi pra vocês participarem. Então, lá no meu Instagram, eu pedi numa caixinha lá pra vocês colocarem palavras que descrevessem, né, o meu conteúdo. Uma única palavra. E aí vocês me mandaram várias. Então, vamos pensar, vamos passão, né, vamos passão, porque eu falo muito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aqui, eu quero desenhar um coração grande, então eu vou ter que subir no sofá. E, ó. Vou usar o giz. Pra fazer um coração gigante, assim. Bonito. Bem grande. Então, ó. Tá vendo? Paraná, meu coração gigante. E agora eu vou pintar. Olha que legal. Deixa eu botar a música. E agora eu vou pintar. Então, vamos lá. As palavras. Praticidade, alegria, inspiração, maravilhoso, cabelo, motivação. Então, eu vou começar com alegria, tá? Vou escrever aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ficou pronto e ficou melhor do que eu esperava, olha só. Ficou muito legal, gente, muito legal mesmo. Ficou muito, muito legal, muito legal mesmo, cara. Olha isso, gente. Nossa, deu um outro A aqui, adorei, eu adorei, 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 adorei. O que que tá morrendo aí? Eu tô. Gente, tô muito feliz, muito feliz mesmo. Ficou melhor do que eu esperava e fez muita diferença aqui, né? Porque tava muito triste essa parede. E agora como é que tá alegre? Muito obrigada a você que mandou as palavras. Olha como é que ficou. Muito, muito incrível. Fez muita diferença. Eu só alegrou o meu cantinho. Eu precisava dessa vida aqui no estúdio, no setup, né? E nessa fase nova que eu tô vivendo agora, ver essas palavras aí vai me dar muita força pra passar por tudo isso que eu estou passando, né? Pra essa nova fase, pra continuar essa história linda e maravilhosa aqui no canal. Muito, muito, muito obrigada mesmo de coração a todos vocês que estão aqui comigo. Somos 43K. Nunca imaginei isso na minha vida. Estou muito feliz. Estamos rumo a 50 e vamos chegar lá. Beijo. Obrigada por tudo. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui! Tchau, tchau, tchau.